O Ronda dessa noite de Natal, você na sua casa, reunido com a sua família, daqui a pouquinho tem a ceia, né? Mas enquanto isso, vamos de notícia aqui no nosso Ronda. Pra começar, uma notícia que vem lá da cidade de Apodi. O GTO de lá conseguiu fazer a prisão de um trio. Esse trio, meu amigo, estava armado em atitude suspeita na barragem. A tarde de quinta-feira, véspera de Natal, é muito movimentada aqui na delegacia de plantão da Polícia Civil, no Grande Alto de São Manuel. As ocorrências não param de chegar aqui e o delegado de plantão, hoje o doutor Robson José, que é da capital do estado, está comandando o plantão hoje aqui em Mossoró. Tem muito flagrante pra lavrar aqui nesta delegacia. A equipe do grupo tático operacional GTO de Apodi acabou de conduzir aqui um trio que foi pego armado lá na barragem daquele município. Clinto Maia de Freitas, de 25 anos de idade, Lucas Daniel da Silva Costa, 18 anos, e Francisco Matheus Henrique Gama de Carvalho, de 24 anos. Na abordagem dos policiais foram encontrados dois revólveres calibres .38, inclusive, além das 12 munições, que são as cargas desses dois revólveres, os policiais ainda apreenderam 13 munições excedentes, ou seja, 13 munições que estavam de reserva. E também foi apreendido uma pequena porção de maconha, uma porção de cocaína e três celulares, além de R$ 298,00 em dinheiro. Os três estavam em atitude suspeita lá na barragem de Apodi, quando a polícia militar, através do Copom, recebeu uma denúncia e a equipe do GTO foi para o local e acabou abordando esses três homens, dois deles armados, e os três foram conduzidos para a delegacia de plantão aqui na cidade de Mossoró. Não sabemos ainda qual será o procedimento adotado pelo delegado em relação a essas três pessoas. Possivelmente, o Matheus deverá ser liberado porque estava apenas com esses dois homens, e aí os dois, cada um com arma, além de arma de fogo também, drogas, né? Quem sabe aí quais serão os entendimentos do delegado de plantão para que lavre aí esse procedimento aqui na ADP de plantão em Mossoró.